Jeová tem uma lavoura de 40 mil pés de tomate em Goianápolis, região metropolitana de Goiânia. É dos poucos que insistiram em manter a plantação, mesmo vendendo a preços baixos durante muitos anos. Goianápolis tinha uma média de 50 produtores de tomate, hoje tem uma média de 10 a 15 produtores. A produção menor fez o preço aumentar. Outro fator que contribui para a alta do preço é o clima. Agora, em outubro, começou a chover na região centro-oeste e chuva não combina com tomate. Na Seasa de Goiânia, a caixa do tomate está custando o dobro do mês passado. Há uma semana ele está na casa de 80 reais. A alta do tomate no atacado certamente vai chegar ao consumidor. Um mês atrás, o quilo era vendido a 2,20 em Goiânia. Hoje custa o dobro e nesse preço ainda não está embutido o efeito da chuva sobre as plantações.